O que você acha disso, por favor? Esse é um dos seus companheiros ali. Não é muito bom. Se você quiser estar envolvido, você tem que ser de todos os outros. Yo, Kevin, o que é? Você tem habilidades loucas. Quer dizer, você é o presidente. Você é parte da Tango Squad FC agora. Você é louco? Feliz, feliz. Com essa nova oportunidade, eu vou mostrar. Sidney, de Denmark. Você é um pulo. Você é rápido. Você é forte. Você é rápido. Você é rápido. Você tem um dribbling. Você é rápido. Eu gosto disso. Você está brincando? Eu estou esperando o dia todo o dia. É louco. Blau, eu posso dizer que você veio direto da rua. Você está matando por parte da Paris. Agora eu comecei a fazer o Internacional. Isso é uma coisa louca. Eu sou um jogador. Eu sou um jogador. Eu estou quase em frente. Eu estou mais em frente ao lado. Eu estou mais em frente ao lado. Diego, oi? Você é um jogador muito forte. Você está em? É uma característica que me contraddistingue. É a grande característica. Eu sou o que faz o trabalho. Eu sou um jogador muito forte. Eu sou um jogador. Eu sou um jogador. Você está em frente ao Tango Squad FC. Você está em frente ao Tango Squad FC. É verdade. Isso é uma verdadeira trabalho. Eu sou um jogador. Eu sou um jogador. TANGO SQUAD FC TANGO SQUAD FC TANGO SQUAD FC TANGO SQUAD FC Welcome boys, it's a really really important morning today as we build towards our next fixture against Copper 90 later on. Então, o que nós temos feito hoje aqui são cinco ou seis pequenas práticas e jogos onde nós podemos começar a olhar os indivíduos em posicionamentos específicos e tentar encaixar você para uma equipe 7-a-side para a fixação. Agora vamos para um pouco de pequenas práticas de posicion. A A A A A intensidade, ele já está no máximo agora. Ah, boa ideia! A great tackle! Não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! Você pode ser o melhor jogador aqui? Você pode ser o melhor jogador que você está começando a fazer o jogo? O melhor jogador que você está começando a fazer o jogo. Eu amo isso, eu amo isso! Para mim, o meu destino, o goalkeeper deck tem sido um dos melhores jogadores no pitch. Mas agora, nós precisamos ver o que ele é como um golfeiro e testá-lo lá. Meu nome é Declan, eu cresci em Southampton. Eu tenho um background profissional em futebol. Eu fui oferecido a 2-year contrato na idade de 12, em um futebol de top-flight. Eu depois fui para receber um adicionado 2 anos, e depois fui oferecido a futebol de futebol. Eu não fui um golfeiro. Eu era um midfielder. Eu possivelmente poderia ter ido até o top, mas meu coração sempre foi com o golfeiro. O que é que é que a gente tem que ter a futebol de futebol? Eu gosto de ser dependente. Eu gosto de ter a futebol de volta para a futebol e pensar, você sabe, você não vai conceder hoje? Hoje é tudo sobre mim. O golfeiro que eu realmente olho para é David de Gea. Eu acho que eu acho que é muito parecido, em termos de agilidade e coisas assim. Um vídeo no Instagram, Jack Downer, também compartilhou isso com o meu Instagram, e é como o Tango virou. Eu não acho que ele vai me esquecer, porque ele é um grande parte do que eu estou aqui agora. Mas, sim, foi incrível. Eu realmente não acredito que era tudo acontecendo. Esse ano eu gostaria de trazer um background profissional para o Tango. Nunca stop. Nunca give up. E você nunca sabe o que pode acontecer. Eu acho que é muito importante que você tenha que ser melhor do que outros jogadores aqui. Apenas 11 de vocês podem começar. Não se esqueçam. Eu vou não pegar mais. Eu sou algo mais simples. Acabou! Vocês têm tempo e espaço para vir o jogo. Nós queremos um jogador para o jogo. Você quer ser jogadores para eles. Vocês têm que fazer mais. Você tem que ir até o jogo. para o jogo esse ano. Quem tem um free kick em seu lugar? Você viu o Milan episódio? Vamos descobrir hoje quem é o número 1 free kick-taker. Você tem uma linha. Se você perder o objetivo, você é fora. E você collecte balls para todos os outros. Se você perder agora, você precisa ir para o golfe. O que mais? É. O que mais? É! O que mais? O que mais? Oh, eu! O que mais? O que mais? Every game that we go into, the mentality is we do everything to win. The team to start the game is going to be Deck em gol, back two of Diego right-sided, Essan left-sided, midfield three, Sidney right of the three, Bilal in the central of the three and Carlos on the left of the three and we're going to start with Ricardo up top. That means that Jack, Victor and Kelvin, for me, you just didn't do enough in today's training session to get yourself in the starting line-up. We play together quite a bit. We play once or twice a week, but we know how to play with each other. We're a solid team, so I think we'll prove a difficult test. Well, enough talking. Time to play. Guys, we play as a team. We go offensive together and we go defensive together. Show what you can and let's win. Come on, guys. Win your battle. Let's go. Let's go, Sidney. Hey, Sidney. How's it going, man? Good, go and get it back. Guys, it's too easy. Come on. Essan, we played five minutes, three or four times, you've left in 1v1. Hey! Diego, Diego. When we're on this side, come round and support. Yeah? Good. Tight. Diego, brilliant you. Diego, love it. Roll him. Jots. Good, there it is. Nice. Man, what car. Don't do it in. Don't do it in. Hold it up. Higher, higher. Shoot, do that. Stay home, stay home. Essan, Essan, don't need to be that deep. Essan. Yes, yes. Kelvin, Kelvin. Oh. Oh! One of you, Just keep the drop. One. Here. Three. Two. That is it. Three, two. That's crazy. Oh, ah. Yeah! A gente vai jogar com qualidade, vamos jogar com qualidade, vamos jogar rápido, vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr. É 7 a side, você deve ser capaz de pressar como a equipe. Você vai vir e ter um bíblo, você dois tem que ter organizado, então não se sentar 1v1. E vamos ter você em 5 minutos, 5 minutos agora para pressar e ganhar pessoas com você. Guys, keep it simple, if our striker isn't in good space, just give him a little ball and he can go 1v1. What do you think of that, by the way, that's one of your team mates there. That's not good enough, come on, that's not good enough. If you want to be involved, you've got to be with everyone else, that's not good enough. Boys, get yourself on, let's go, come on. Play home, play home. Good, good play. Turn, talk to him, talk to him. People should be thinking, where's their weaknesses? Where can I get in? Yeah, so, but if you're walking away, you're not. Well done, Milan. Play home, ball. Good, Ricky. Jaco, great start. Another one. Yeah, let's get the ball back. Tight, get at him, you don't want it. Good. Well done. Come on. Come on. Come on. Come on, come on. Hey! Hey! Nice! euch! No! Hey! Boa! Come again! Grande, cidri! É um bom movimento! Certo! Boa! Boa! Milha! Precisamos ter opções ao redor da bola. Às vezes, precisamos ter mais curado. Eu sei, eu sei. Você vai aqui sempre, sim? Normal. Pampo. Pampo. Esham? Nébora. Pampo. Então, depois da bola, te lhe? É, é. Eu tenho que te lhe. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. At halftime, we talked about two things. We talked about being better organised at the back. And I thought that you were a really good talker. You were really good talking. You were better talking in the second half. And the other thing we asked for was maybe a little bit better quality in possession. And we did that. Your goal was excellent. That's like 15, 16 passes. Just pop it. One, two, touch. Pop it, pop it, pop it. Opens up, finish. And it's as easy as that sometimes, isn't it? As soon as he had his back, he put his head up. Incredibly. Go on, guys. That was pretty much as tough as I expected it to be. First half, we really matched them. I thought we deserved a 2-2 draw going into the second half. But yeah, their quality and their fitness showed. I think fitness above all. But yeah, fully deserved winners. So you're always going to have setbacks in football. So sometimes you're not going to be on. But what we just saw over there set such a bad tone for the rest of the squad. Do you want to be here this season? Yeah, sure. And try to do my best in this game. So in the next game, we need to see what you did for 10 minutes at the end for 90 minutes. And I think you're a top player. And you can do loads this season, okay? I'll do. Alright? More, alright? We learn from it, okay? Sure. We learn from it, alright? Okay. You're from Iran, right? Yeah. I remember you. We've done a very good training session with you in Manchester. Yeah. And you succeeded very well. Now we have a new team. And today we play against the best of the Tangle League winners. Good. I hope today you're going to win it. You have to stay firm because it's complicated, but we know how to do it. And to play what we like. To play football and play with joy. It's just that. Let's go, guys. I want to see a lot of nookmegs, a lot of ghosts. That's me. I will be there. And come on. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Are you okay? Good. What do we have to do to be a great leader in the field like you? And to be able to win the tournament? Nothing. I know that's what I love. That's something I've just been able to reflect on. I'm being authentic, I don't know it's not me. I see the leadership of all the benefits of the team, so that you can get everything your best, your best, best practices to help the team. To help you all of them. Just go out and enjoy and have fun. I try to win, of course. I try to play like you've been playing always. Well done, guys. So here we go ladies and gentlemen. Referee Matt is ready with the ball. A sense of the pitch. Atee Squad versus Tango Squad FC. Let's do this. So here we go.